Plantão Geminas TV Online Oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade Faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br Bloco Beija Eu, Guaxupé Carnaval 2015 De 10 a 12 horas de open bar Por apenas 2 de 120 reais Carnaval 2015 é com o Bloco Beija Eu Venha conosco No início da noite desta sexta-feira 13 de fevereiro A Polícia Civil em uma busca incansável Conseguiu o segundo delegado Dr. Gabriel Belchior João Que entrou em contato com nossa produção E informou que o menor de 16 anos Detido no presídio Guaxupé Guaranésia Por envolvimento na morte do empresário Gilmar Vai ser transferido e ficar recolhido Aguardando o julgamento por 45 dias Em uma unidade de internação para menores infratores Que fica na cidade de Uberaba A justiça tem que julgar o menor em até 45 dias Para aplicar a pena socioeducativa Que pode chegar até a 3 anos Caso contrário, em pouco mais de um mês Estará nas ruas novamente O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade Faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br Bloco Beija Eu Guaxupé Carnaval 2015 De 10 a 12 horas de Open Bar Por apenas 2 de 120 reais Carnaval 2015 É com o Bloco Beija Eu Venha conosco Uminn A gente vai ver Eu vou ver